Salve leques de boas, é o seguinte, teve uma certa pessoa aí minha patota, que me falou uma coisa, eu não posso contar quem é essa pessoa É o Mr. Guinness Que me contou que tem um jogo aí de Five Nights at Freddy's em que os papéis se invertem e que você é o animatronic e tem que pegar o segurança E eu obviamente, obviamente fiquei muito contente em saber disso Porque eu sempre quis jogar um Five Nights at Freddy's em que pela primeira vez eu não sou a presa, eu sou o predador Então, Bonnie Simulator aqui pra vocês Um simulador de Bonnie em que na verdade você não é o guarda noturno, você é o animatronic Eu estou ultra curioso pra saber o que vai acontecer agora Vocês, meus queridos da minha patota, já sabe né, deixe seu like, se inscreve se você não for inscrito, é inscrito nesse canal E já ativa o sininho se você for inscrito pra receber todos os vídeos Bora lá Vamos lá patota, é nóis Start game aqui Springtrap, o que? Caramba, dá pra escolher o Springtrap? Dá pra comprar ele na loja Eita, tinha uma mensagem ali que eu não vi Que música é essa? Eu vou me movendo de câmera em câmera E aqui, ó, move time, ó Quando eu me movo, tem um tempo até eu poder voltar e me mover Ah, entendi, entendi E o guarda noturno, aquele, o guarda noturno tá vendo aqui Ah, e aqui não é acessível porque eu tenho que... Por que não tá acessível? Deixa eu ver É, por algum motivo não está acessível Ah, porque eu sou o Bonnie, é óbvio né Eu não posso, eu não posso ir nessas câmeras Eu sou, eu sou o Bonnie Ele tá olhando pra cá Ih, ele tá olhando pra mim agora Tá olhando pra mim Tá olhando pra mim Tô no corredor, meu querido Tô aqui Cliquei aqui Vou te matar Eita Eu não posso interagir nada A não ser o botão de atacar Esperando Ah, ele precisa baixar a câmera pra poder atacar Ah, ele precisa baixar a câmera pra poder atacar Dá pra deixar o jogo mais difícil Beleza Vamos deixar o jogo mais difícil então Será que dá pra eu ir daqui, direto pra essa câmera aqui? Não, não dá Não dá Eu não posso me mover enquanto o guarda Eu me movi, guarda Chupa Chupa, me movi Ô guarda, eu tô indo direto pra sua sala Porque eu não quero nem saber, tá? Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Vai morrer Aí ele vai levantar a câmera Quando ele levantar a câmera Eu, eu Eeeey Fácil Fácil GG Easy Easy peasy Lemon squeezy My friend My friend You are dead My friend Vamos ver o quanto eu peguei aqui 85 pontos Bom, vamos dar uma arrumada nisso aqui Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Shopping Já dá pra botar hard mode? De 200 pontos Tá, precisa de mais uma jogatina E a gente vai liberar o modo difícil Vamos de modo difícil então Já vou começar como? Indo pra cá mais louco que o Batikon Cliquei, cliquei, entonei aí E se o guarda fechar a porta na minha cara? O que acontece? Vamos pra cá agora Agora a gente vai pra cá Espero atacar Aqui eu já dou aquele clique naquele IP Que não muda nada e ponto com e ponto BR Cliquei, vai atacar, vai levantar a câmera Vai, ataca! Novo recorde Novo recorde Eu sou um matador de pessoas incrível Não sei se isso é bom ou se é ruim Caramba, bônus aleatório Eu ganhei um bônus aleatório Legal, que bom, fico feliz Tá bom, vamos agora liberar Cadê, cadê, cadê? How to play, shop Hardmoji Quero Hardmoji Springtrap é só com 300 pontos Extras, 150 pontos Tem plushes também? O que são esses plushes aqui, cara? Chica, plush, blá, blá, blá Bom, enfim Vou continuar Hardmoji Hardmoji on Vamos lá então Vai Modo difícil Tamo jogando agora no modo difícil, galera Vamos ver o que ele difere Vai Deixa eu ver se eu usar Acho que o tempo de se mover é um pouco maior Não Vamos tentar ir rápido aqui Hardmoji Vamos lá, cuidar que tá no Hardmoji Tô indo aqui mais rápido que o Batman Cliquei aqui no escritório Ih, rapaz Ele fechou a porta da minha cara Fechou a porta da minha cara Como é que eu volto? Nossa, voltei lá pro inferno Tamo, rato Tá, agora o Hardmoji Ele tá realmente um pouquinho mais esperto Vamos dar uma olhada Ó, fui pra cá Vamos ver se o guardia vai estar aqui Ó, vamos tentar dar um susto nele de novo Ó, ó Não fecha a porta Não fecha a porta Não fecha a porta Não fecha a porta Tu serás atacado Ok Eu, 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 eu Ganhei Já posso comprar o Springtrap? Não, mais Mais 100 pontos Ô, meu Deus do céu Esse Hardmoji aqui eu não achei tão Hard assim não, hein Levemente mais difícil Opa, mudou a música? Mudou a música por quê? Vamos lá, vamos lá Chega agora aqui pra baixo Deixa eu tentar fazer o modo rápido aqui Ultra Turbo Ultra Rápido e Furioso aqui Vamos ver Fui pra cá Vai fechar a porta na minha cara, será? Vai, palhaço Ô, desgreta E agora eu volto lá pro inferno, né? Tá bom Fechou a porta na minha cara uma vez Com licença Com licença Aí Vai, vai, vai Ultra Rápido e Furioso Vamos Tô chegando na sua sala Ih, ele me viu Ele me viu Vai fechar a porta? Você é burro Você é burro, jogo Desculpa Você é muito burro Eu tava ali do lado Você viu eu na câmera Viu eu chegando e não fechou a porta Você é burro Você morreu E eu não tenho nenhum peso na consciência Patota Vocês viram que eles que tão, né? O jogo que aqui tá facilitando pra mim Que barulho estridente Nossa senhora Pelo amor de Deus Não faz isso Vamos habilitar o Spirit Tap Bora de Spirit Tap Eita Que isso? Ah, eu tô na sala secreta E agora eu tenho acesso às câmeras da Chica Uá Caramba, véi Cadê? Aqui o Springtrap Ah, tá aqui o Springtrap Legal Olha aqui o Springtrap de novo Legal Springtrap aqui invadindo o FNAF 1 Aqui eu Essa música, cara Eu na cozinha Eu na cozinha não dá pra ver Eu na cozinha não dá pra ver, obviamente Olha eu aqui de novo Olha eu indo te pegar, meu fofo Olha eu Se cuida Você vai tomar um Jumbo Você vai tomar um Jumbo Você vai tomar um Jumbo Ih, rapaz Ou não vai Ou de repente não vai Né? Tem isso também Bom Jumbo 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 Você tá no palco Eu tô indo aqui no corredor Você tá do outro lado Eu tô aqui também E agora eu cheguei na sua sala Você não sabe que eu tô aqui Não tem por que fechar a porta Ô desgraçado Meu Deus, cara Deixa eu fazer o seguinte, então Vamos ver Ó, vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Ó Vou ficar aqui um tempo Vou esperar ele olhar uma câmera Olhou lá Olhou lá Tá lá no, tá lá na sala de jantar Ele tá lá na sala de jantar E agora eu vou atacar ele Ataquei, levanta Uh Ok, realmente o jogo ficou um pouco mais difícil Como o Springtrap Realmente, ok Como o Bonnie ele tava super fácil Agora como o Springtrap Deu uma leve dificultada Vamos ver Bônus de Springtrap Ai, esse barulho Nossa, esse barulho dói os ouvidos, cara Meu Deus Dá pra comprar o quê? Extras Comprei os extras O que que são os extras? Extras Cheats? Que? Ah No Clock Time Ah Tem como não ter Não ter tempo limite Sem tempo de movimento E sem inteligência artificial do guarda Ah Mas não tem muita graça isso Os animatronics só estão aqui pra mostrar Ô Que sacanagem Vamos de novo de Spirit Up Vamos lá Eu gostei de jogar de Spirit Up Vai Vamos ver Daqui eu posso ir pra qualquer lugar? Não Da sala secreta eu posso ir pra Pro palco ou pro banheiro Tá bom Faz sentido Cheguei aqui Tô na cozinha Tô na cozinha Tô na cozinha Tô no corredor Tô no corredor Espero ele mover a câmera Espera aí Espera aí Espera aí Vamos ver pra onde é que vai a sua câmera Eu já sou um predador rapaziada Aqui Agora sim Ah, não Volte, Spirit Up Ok Calma Muita calma nessa hora Nós somos predadores Nós somos predadores Nós somos predadores Calma Deixa ele ver as câmeras Ele vai lá passar o adiantar Quando ele for passar o adiantar eu vou atacar Quando ele for passar o adiantar eu vou atacar Quando ele for passar, ele tá com a câmera baixada Calma Levanta a câmera Levanta a câmera Não, não, levanta a câmera Ih, rapaz, ele moveu a câmera muito rápido, não sei se vai dar certo não Acho que ele tá ligado, hein Ataquei Chupa Vamos ver Eu acabei de ganhar aqui O meu certificado De animatronic Eu sou um animatronic incrível Não apenas eu sou um guarda Lutando pela sobrevivência Como eu também sou um animatronic Acabando com a sobrevivência dos outros Minha patota Não se esqueçam do like E me sigam no Instagram Arroba aí na Solzones Link na descrição É nóis Que tardado